E aí galera, tudo bem com vocês? Então, hoje gente, eu vou ir no Museu dos Doces, gente! Eu acho que lá é muito legal, então vem comigo! O Museu do Doce fica aqui no Vila de Mão! Então, bora, 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 bora! Vem gente! Chega, irmão! Uhul! A Valentina preparou esse look todo especial, ó! Que lindo! Pra ficar combinando com as cores do museu, ó! A gente chega aqui e já tem um donut! Vou comer um donut! Donut, gente, tá bem lindo! Que lindo! Muito fofinho, cadê? Isso! Esse daqui, gente! Leito, não, tudo lindo! Vem, boys! Vem até de babalú! Sabe o que é babalú? Sim! Babalú? Sim! Da minha época! Essa é a criança que eu comeu muito babalú! Gente, né? Não comeu nada! Eu compro quets aqui! Eu compro quets! Aham! Eu não sei o que eu sou quets! Tá da massa! Tá da massa! Tá da massa! É hora de reclamar! Uhul! Um, dois, três, hein? Um, dois, três! E morreu! Não tô Ó, pode ser mulher, ó Valentina não quer mais sair da piscina de marshmallow Tem mais coisa, vamos lá Cadê suas meias? O quê? Tá falando sério? Tu perdeu as duas meias? É brincadeira Ah, Valentina Rodrigo, a Valentina perdeu as duas meias no meio dessa piscina Vamos tirar o próximo doce Tem marshmallow? Olha, tem marshmallow de verdade aqui dentro Nossa, deu bem, hein? Nem precisa daquele donut, então, lá no final Meu Deus, a boca cheia de marshmallow Vou tirar uma foto bem linda Agora eu vou fazer uma salada de fruta Essa é a salada de fruta Valentina e Noah Vendo doçura Valentina tá vendendo Noah ali Pai, eu sei que você pode Papai é bom em pegar doce Doce não Em pegar piscina Doce também Será que vai, meu Deus? Olha lá, o Noah tá vindo, hein? Pra ver isso Valentina na expectativa E não pegou, não pegou Deu ruim, né? Eu acho que esse negócio vai, vai conseguir Eita, tá difícil aí? Não perda de tempo Olha lá, agora vai, hein? Olha lá Oxe, você gastou todas as fichas? Caramba Olha lá o Noah Esperando o pandinha Awww Gente, eu vou pegar algum docinho O Noah já tá pegando uns ali Aqui, galera É de cabeça para baixo, ó Aí tem que pegar Pra fazer uma foto bem instagramável E o Noah tá andando de cabeça Eita, caiu Eu quero algum doce Obrigada Esse é o melhor museu de todos Eita Olha quem chegou Ele tá com medo Ele tá com medo Porque ele tá vendo diferente Olha Ih, tá dançando Olha É hora do banho Mas tu não para de comer, né? Meu Deus do céu Valentina tá curtindo O museu Comendo o tempo inteiro Eu vou comer o sorvete Que lindo! Gente, olha isso! Gente, tem uma lua ali! Que lindo! Que lindo! Eu vou tocar das fotos e quando tocar das fotos eu vou fazer tipo um gol Música 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 Valentina está ali que ela está pegando o adesivo dela ela escolheu o rosa nossa cor preferida a cor do amor e da ternura que lindo! Ih, gente! Chegou uma criança aqui Oh, criança! Ih, meu Deus! Gente! Era para colar no ambiente se ela colou nela mesmo Ah, entendi! Gente, agora foi na praia sozinha de doce Música Música Tu quer quantas? Dois Tá acabando Mas eu estou na parte que eu mais gosto de chocolate Música É de verdade? É? Deixa eu ver! Gente, ela está comendo Deixa eu ver se tem chocolate na sua boca Música 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 E aqui termina o Museu do Estácio Música Música Feliz Natal Música Meu Deus, o ano está acabando Você acredita? Música Meu Deus do céu E está chegando também o que? Música Música Estou ansiosa por este momento Qual que você vai escolher? Ai, tem um porquinho Que bonitinho Uhuuu! Esse porquinho vai ser para a mamãe E esse daqui vai ser para mim Tem de pirulito, marshmallow, babaloo Ai, muito bonito Esse daí é o que? Um cocô? Não, é a pessoa vomitando Ai, que longe Eu falei, esse daqui eu vou comer só um pedaço quente Um co-chop Um co-chop Um co-chop Um co-chop Um co-chop Um co-chop Eu vou comer Um co-chop Então por favor Não quero ter me caro Você vai querer É incrível E presum que não tenha gostado Deixar muito like Like Me acredita no meu canal Veja o meu canal Veja o meu ferro E Uuuuuuu Escreve aqui no meu canal Então deixe o teu like Likey, likey, likey